Música Dia de mudança, dia de animação Hoje nós temos um dia Dia de muita esperança Com sonhos e alegria Hoje é dia da criança Não importa a tua dança Não importa a tua cor Junta-te a nós neste dia Vem com muita alegria Faz o mundo de amor Junta-te a nós neste dia Vem com muita alegria Faz o mundo de amor Hoje nós temos um dia Dia de muita esperança Com sonhos e alegria Pois é dia da criança Todos os dias são dias Não é só este dia O dia da criança Todos os dias são dias Não é só este dia O dia das crianças Música 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 Música